Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo, para mais uma oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento. E nesta oportunidade, já que eu quero adiantar, é um vídeo que eu estou fazendo devido a uma acusação, uma afronta que eu recebi aqui no Facebook. Inclusive, quem me passou essa informação foi um adventista do sétimo dia, um membro da organização. E ele aponta aqui para mim sobre um líder lá da seita, que não representa a organização, mas ele age como um líder. Seria a questão mais correta diante dos fatos, falar que ele age como um líder, mas ele não é. E esse indivíduo, então, ele faz um desafio para mim, para um debate, e aí eu digo por que não quero debater com ele, e ele faz uma ofensa gravíssima à minha pessoa, que não é a primeira vez, eu até já fiz outros vídeos mostrando isso. E aí, eu continuo conversando com um indivíduo da igreja adventista, membro. Se não me engano, é ancião ou pastor, eu não tenho certeza. Aqui na... eu salvei ele apenas como alguém para receber os meus whatsapps, que eu mando para todo mundo aqui, para a minha lista de transmissão. Então, eu salvei aqui como um nome de um grupo. Hoje, você consegue, na hora que vai salvar o whatsapp, aparece o nome da pessoa. Então, vamos supor, é o grupo Apologia. Então, Apologia 1, 2, 3, 4, 5, é assim que eu salvo os nomes. E ele aqui está salvo num grupo, não tem o nome dele, mas eu tenho aqui a conversa que eu tive com ele. E eu quero mostrar para vocês, então, para vocês verem por que eu, se for para debater com alguém, tem que ser especificamente um tipo de líder para eu poder debater. Se não, eu não debato. Eu, por exemplo, não perco tempo em fazer debate público com um testemunha de Jeová. A não ser que ele venha com uma carta, com uma autorização do corpo governante para eu poder debater. Porque o membro, esses caras que vão aí em grupos de zaps e grupos de facebook, youtuber, para poder debater, esses caras não têm legalidade diante da sociedade torre de Virgínia. Então, penso eu que é perder tempo. Porque a palavra dele nem serve de argumento. Eu tenho aqui a biblioteca. Se eu tenho que pegar algum argumento, eu vou pegar um documento oficial da organização para poder rebater. Então, eu vou mostrar tudo isso para você. Vai ser um vídeo bem rápido. Mas eu quero que você veja os meus motivos. E você vai entender na conversa que eu tive com o Adventista aqui o porquê eu não perco esse tempo. Tá bom? Vou mostrar tudo isso para você, mas depois da nossa vinheta. Muito bem, pessoal. Que bom tê-los aí mais uma vez. E mais uma oportunidade aqui no nosso canal. É muito bom tê-lo para a gente. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se gostar do vídeo no final, deixe o seu like ou o seu dislike. Também participe aí do nosso aplicativo. Baixe no seu celular para que você receba todas as notificações de todas as mídias sociais do CACP. Então, o aplicativo vai te avisar. Também tem aí o link dos nossos cursos caso você queira fazer algum deles. Vamos lá. De quem que eu estou falando aqui? Qual é o Adventista bomba que eu estou citando aqui? que é mal educado, que é deselegante, que é um verdadeiro casca-grossa? É o senhor Ezequiel Gomes. Então, ele escreveu no Facebook Martinês foge de debate com Ezequiel Gomes. Com desculpinha esfarrapada. Bem, não é desculpinha esfarrapada. Eu vou ler o que eu escrevi para ele. Eu primeiro faço um comentário de um tema que propuseram. Num outro Facebook. E eu digo que é um bom tema, mas que eu não debateria, e eu não debato com pessoas que não representam a própria seita, pior ainda, quando a pessoa processa a sua própria organização, que é o caso desse senhor pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o senhor Ezequiel Gomes. Não vou entrar aqui no mérito. Eu não posso comentar. Quem tem que comentar é ele. Mas houve ali um processo, isso é público, tá? Estou dando uma informação pública. Ele teve lá um entrave com a organização. Ou seja, eu não debato com ele por isso. Não representa a organização para piorar. É um indivíduo que processou a própria Igreja. Então, não é uma pessoa adequada para falar em nome do Adventismo. E eu vou mostrar tudo isso para você já já aqui na conversa que eu tive com outro Adventista. Provavelmente pastor também. Vou mostrar aqui a conversa. Porque eu converso, viu gente? Eu não sou uma pessoa que saiu brigando com todo mundo, não. Se o cara quiser brigar, dá uma brigada aí, dá uma discutida, não tem problema. Se eu descer para o play, é para brincar. Não desço para o play para fazer outra coisa. Então, não tenho, não me faço de vítima, nem nada. Eu converso, tudo. Mas tem gente que eu não discuto. Porque não representa a organização. Já discuti ferozmente aí, em outros debates, com outros Adventistas. Entre eles o Leandro Quadros, o Sérgio Monteiro. Aí, esses caras aí sim, representam. Inclusive, o debate que ia acontecer em 2018, tá? Era até festa de aniversário do CACP. Nós estávamos tudo combinado aqui em Rio Preto. Todas as exigências que o Leandro Quadros pediu. Nós aceitamos. Inclusive, uma das pessoas que ele ia trazer para debater com ele era o Ezequiel Gomes. E eu falei para ele, escuta, eu não debato com quem processou a sua organização. Ele falou, ah, pastor, não sabia, tal. Aí, vou chamar o Sérgio Monteiro. Então, ia vir o Leandro Quadros e o Sérgio Monteiro. Ia debater com o Paulo Cristiano e comigo. O sábado, na Igreja Adventista, o debate. E no domingo, numa igreja batista. Estava tudo combinado. Eu até preparei um ambiente para isso. Contratei um radialista de uma emissora de rádio aqui da cidade para fazer o debate. Teve irmãos que mudaram data de serviço para poder estar de férias naqueles dias. Para poder gravar e editar o material. Para poder soltar na internet. Contratei a internet e o indivíduo, faltando 20 dias para o debate, tudo pronto, tudo preparado. O Leandro Quadros liga, eu fiz um vídeo, está aí o link do vídeo. Ele liga e cancela. Claro, depois disso não vai ter mais debate. Como é que você vai marcar outro debate com uma pessoa que faz uma coisa dessa? Seis meses discutindo um debate, faltando 20 dias para o debate, ele cancela. Então, eu não tenho medo de debater com quem quer que seja. E aí, quem mandou para mim isso aqui então, foi um adventista. Ele fala, oi pastor Martinez, olha isso. E ele cita o Ezequiel Gomes. Aí, olha que interessante. Eu respondo, ele não representa a igreja adventista do sétimo dia. E ele embaixo diz assim, não representa, não representa mesmo, não mesmo. Por quê? Porque esse indivíduo, esse Ezequiel Gomes, ele não é bem visto pela comunidade adventista. Pelo menos por alguns, está aí, eu estou mostrando para vocês, está aí na tela. Ele argumenta que a igreja adventista não é uma seita, que o Ezequiel é um humano complicado mesmo, um ser humano complicado, e que não representa a igreja adventista. Está certo? Aí ele continua lá, o adventista. Não sei se ele é pastor ou membro apenas. Eu acho que ele é pastor porque ele fez seminário teológico. Aí ele diz assim, Ezequiel Gomes e Patrick não representam mesmo a igreja adventista. O Patrick foi excluído. E aí eu explico que eu não debato com pessoas desse tipo, porque eu respeito a organização sectária. Até por respeito, não por falta de respeito. E aí, ele diz assim, o Ezequiel Gomes e o Patrick não representam a igreja adventista. Foi excluído. Só falta o Ezequiel Gomes ser excluído. Não sei porque ainda não foi. Está por um fio. Então, vocês estão entendendo? Por que que eu não debato? Até falei para o pastor César, que ele até pensou em fazer um debate comigo e com ele. Também o pastor... Esqueci o nome do pastor, um amigo meu que tem uma... A Netfé lá. E ele chamou para debater com esse cara. Eu expliquei o porquê eu não debato. Está aqui. O próprio adventista aqui, que está debatendo comigo, ele explica a problemática. O cara está para ser excluído da organização, segundo este adventista que está conversando comigo. E por que que eu acho que ele é pastor adventista? Já já eu vou mostrar para você. Aí, ó. Ele fala, eu estudei com o doutor Alberto Tim, foi meu professor de doutrina do sábado, do espírito de profecia, na UNASP. Se ele fez o UNASP, fez teologia, ou ele é ancião, ou ele é pastor da igreja adventista. E aí ele fala, queria ver você debater com o Rodrigo Silva, com o Leandro Quadros, com o Paroche, ou o Paroce, ou o Alberto Tim. Aí eu disse, eu toparia sim, sem problemas. Pois ele, no caso o Rodrigo Silva, representa a organização. O Leandro Quadros também. Que pena que ele cancelou o debate em 2018. Aí ele fala, o senhor não dará conta. E eu respondo, com certeza, todos os que ele citou ali, são de gabaritos superiores ao meu. Mas, todos possuem um calcanhar de Aquiles, o qual saberia explorar muito bem. Ou seja, Ellen G. White seria meu grande trunfo contra, entre aspas, sapiência dos tais. Então, tá aqui a conversa, nua e crua, que eu tive com um ancião, ou pastor, ou algum membro que é bem informado, estudado, dentro da organização adventista, mostrando os fatos. Então, esse xingamento que o Ezequiel Gomes fez aí, me chamando, porque ele diz assim, o Ezequiel Gomes, vou mostrar de novo pra você aí. Olha o que ele fala. Ele me chama pra debater no César Cavalcante. Depois, no final, ele fala assim, ou seja, você é um imbecil, queria ser refutado no debate, e fica criando desculpas idiotas para evitar de passar vergonha, como covarde que é. Então, eu não sou covarde, tô mostrando aí todas as conversas pra vocês verem que esse indivíduo não tem representatividade, além de tudo, é mal educado, mal criado, uma pessoa, sabe, desprovida de caráter bom, porque se ele tivesse um bom caráter, veja que eu fui educado, eu falei que não debato com pessoas que não representam a própria seita, pior ainda, quando a pessoa processa a sua própria organização. Então, eu estou dentro de um espírito aqui de ética, de tranquilidade, dando a resposta pra ele. Ele já sabia disso, quando ele faz a proposta. Eu já tinha dado essa resposta pra ele antes. Mas o que ele quer é polemizar, porque ele ainda sobrevive, ele ainda respira dentro dessas polemizações, né, ele precisa desses conflitos, pra ele poder continuar existindo. Veja que o próprio indivíduo aqui da igreja adventista, diz que ele tá por um fio, logo, logo não sobrará nada pra ele, como tem muitos aí que ficaram sem eira nem beira, como o senhor Patrick, por exemplo, não sei pra onde ele vai, porque ele crê nas doutrinas da igreja adventista, mas discordou administrativamente, igual o Ezequiel Gomes. Ele é um servo de Ellen G. White, mas tem problemas com a parte administrativa da organização. E aí ele causa confusão e, como diz o próprio adventista, ele tá por um fio, tá bom? Então, eu tô só explicando pra vocês, porque o CACP, eu, o Paulo e os demais membros, nós não temos problemas com debates. Não fazemos mais esses debates, a não ser que sejam online, tem vários aí que eu já fiz em alguns outros sites, inclusive, dou entrevistas, estou à disposição, porque nós estamos no interior de Rio Preto, quando é online a gente até faz os debates, participa. Quando eu estou em São Paulo, já estive lá no César Cavalcante algumas vezes, estou à disposição. Já estive duas vezes no Vejam Só, não fui mais justamente por causa desse assédio que eles têm com os adventistas, esse relacionamento passional que eles têm com os adventistas, e eu fiz o questionamento e por isso fui rechaçado. E graças a Deus que estou tranquilo com a minha consciência, porque eu não trabalho fora do que eu acredito, eu trabalho dentro da minha cosmovisão de fé. Se eu tiver que negar a minha fé, me calar pra poder participar de um programa de televisão que joga com cartas marcadas, não é o meu caso. Eu jogo limpo, sempre limpo, tá certo? Estou aqui mostrando porque eu jamais debateria com Ezequiel Gomes. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Olha, eu estou aqui com um monte de vídeos pra fazer. Atualmente estou numa correria danada com um monte de coisa. Aí eu acabo usando os recortes lá do Pastor César, que são excelentes os vídeos do Pastor César e também lá da Rádio Musical. Enfim, também trabalho com vários irmãos que mandam vídeos pra mim ou que disponibilizam pra gente publicar também no site do CACP. Mas conforme for dando, estarei editando os vídeos aí pra você. Tá bom? Um grande abraço. Se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo. Tchau.